No Museu Nacional da Assembleia de Deus em Belém, o acervo de documentos, objetos e fotografias guarda a história da Assembleia de Deus no Brasil. Com a visita de Samuel Nelson, filho do pioneiro Nélis Nelson, foi possível conhecer um pouco mais do ministério e da vida do terceiro pastor da Igreja Mãe em Belém. A visita trouxe muitas recordações. Aqui estão objetos, quadros pintados por sua mãe Lídia Nelson. Por vários momentos, a emoção era natural ao falar do pai. Eu fico emocionado. Tanto é que algumas vezes eu fico com a voz embargada, quando me lembro dele. Boas recordações dele. É um homem que não matava nenhuma mosca, perdoava todo mundo. Nélis Nelson chegou ao Brasil com 26 anos, auxiliou Gunna Wingre e Samuel Nistrom, e se tornou o terceiro pastor em Belém. Ele veio para o Brasil pela fé. Passou fome aqui, ficou com os sapatos furados. Diante das dificuldades no Brasil, Nélis Nelson desejou voltar. Ele tinha um navio norte-americano, no caso do Porto, aquele, ele foi lá, encostou a mão no navio e pediu a Deus que tirasse ele daqui. Há mais de um mês que ele não tinha comida, só tinha café. Aí Deus disse para ele, não, seu lugar é aqui. O pioneiro liderou a igreja de 1930 a 1950. Nesse período, o filho recorda uma prática do pai. Muita oração. Cinco horas da manhã, de madrugada, ele abria a porta da igreja para o povo entrar e orar antes de ir para o trabalho. Os exemplos deixados foram muitos. Como homem, fiel, amoroso, com a família, com a igreja. Esse que era, ele não pensava em dinheiro. Quando tratava dinheiro, era para casa publicadora. Na obra de Deus, o maior envolvimento do pioneiro estava na evangelização. Com a perseguição que a igreja sofreu no Piauí, alguns pensaram em desistir. Mas ele dizia... Nem que eu tenha que dar o que eu recebo, mas eu vou mandar para lá, pastor, aqui ninguém vai cortar. Porque não é possível que não tenha nenhuma alma para se entregar a Jesus lá no Piauí. O maior compromisso em seu ministério era alcançar vidas. Ganhar almas. É o que ele mais queria. Eram duas coisas, ganhar almas e fazer a casa publicadora. Como está hoje. Para ganhar. É outra forma de ganhar almas também. Publicando livros, jornais. No final do encontro, Samuel Nelson fala dos maiores ensinos deixados pelo pai. Nunca engane ninguém. Pague suas dívidas. Mantém o nosso nome limpo. E sejam bons crenhos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto